Sejam muito bem-vindos ao canal Olho Clínico, meus caros. Meu nome é Felipe Gomes, eu sou psicanalista aqui de Belo Horizonte. E hoje nós vamos iniciar uma nova temática no nosso quadro Olho na Tela. Nós vamos falar de depressão. Na semana passada nós encerramos o tema do amor com o filme Anticristo, de Laszlo Antrier. E agora nós vamos falar de que? De Laszlo Antrier, de novo, com o filme Melancolia. É um dos meus filmes favoritos desse diretor, que como eu já disse antes, é o meu diretor favorito. E é um filme de uma natureza simbólica muito forte. Eu diria que ele tenta inscrever na linguagem cinematográfica coisas que nós não conseguiríamos falar. É um trabalho muito lacaneando por excelência, até. E esse filme, que é um tanto quanto fractal, nós vamos tentar analisá-lo aqui de alguma forma, sem analisar ele como um todo, porque ele é um filme muito denso para os nossos 10, 12 minutos aqui. Mas pelo menos nesse ponto do que tange o sintoma depressivo da protagonista, eu espero que eu consiga esgotar bastante o tema aí. Vambora! No filme Melancolia, nós temos uma estrutura, eu acho que é um primeiro ponto interessante de falar, já que nós estamos falando de psicanálise, nós temos uma estrutura diferente da estrutura dos filmes comuns. Geralmente nós temos nos filmes mais convencionais uma estrutura de três atos, onde você tem algo próximo a uma dissertação, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão do filme, onde você primeiro conhece os personagens, depois você se aprofunda ali na trama do filme como um todo, e nos objetivos de cada um deles, dos personagens, e depois o ápice, a conclusão, onde as coisas vão se desenrolar ali até o final do filme. Nesse filme nós até temos uma espécie de três atos, mas não servindo ao mesmo propósito. Nesse filme nós temos uma introdução e depois dois atos. Dois atos que se encerram em si mesmos ali. Eles têm um início, meio e fim já colocado nele mesmo. Eu até diria um meio e fim, porque início fica faltando nesses dois atos. Nós pegamos meio que o bonde andando ali, através de um casamento, que você vê o tempo inteiro que tem alguma coisa errada. A sinopse do filme, inclusive, é essa. Nós temos esses dois momentos. O primeiro é o casamento da Justine, a personagem principal do filme, onde essa festa não transcorre da maneira como o esperado. É como se você tivesse ali dois times de pessoas nessa festa. Alguns extremamente interessados de que aquilo transcorra da forma mais social possível, mais bela possível, conservadora, tradicional de um casamento. E algumas pessoas que já não estão mais tão interessadas em cumprir com essa tradição. E que por um acaso são pessoas que apresentam ali sim traços depressivos, cada um à sua maneira. Mas a personagem principal, como eu disse, a Justine, a personagem da mãe dela e a personagem do pai dela, eles colocam ali um pouco de traços depressivos. Uns mais ocultos, outros mais escancarados, uns mais histéricos, outros mais obsessivos. Mas tá ali. Você percebe que a depressão é uma coisa que tá presente, de certa forma, na família. Depois do encerramento dessa cena, desse momento do filme, desse ato, nós vamos pra uma outra sequência. Uma sequência onde existe ali uma Justine, já não se sabe quanto tempo depois desse casamento, só se sabe que é depois, muito tomada pela depressão, muito mais incapacitada até, nesse mesmo cenário de onde ocorre o casamento, que é a casa da irmã e do cunhado. E nesse ponto existe uma possível ameaça, uma possível ameaça astronômica, uma história de que existe um planeta, chamado Melancolia, que tá escondido por detrás do Sol e que tá ameaçando engolir a nós, ameaçando engolir a Terra. Daí, eu não preciso nem dizer, como metafórico é isso, uma coisa que chama Melancolia, que é enorme e incomensurável e que vai nos engolir, nos destruir. Então existe nessa parte do filme aquela discussão, alguns astrônomos afirmando, mais conspiracionistas falando que o mundo vai acabar e outros mais cientificistas falando que não, que já calcularam a órbita, o planeta Terra vai passar perto, mas ele não vai engolir. Então agora nós vamos entrar aqui na nossa zona de spoilers, onde eu vou falar um pouco sobre partes do filme que são importantes de serem interpretadas aqui. Então, pra quem não viu o filme, por favor, avança até a marcação de tempo que vai aparecer aqui em cima e corra pra ver o filme. É um excelente filme. Bom, então, pra iniciar o filme, nós temos uma sequência de cenas muito pitorescas, parecendo telas, de fato, e que elas vão acontecendo num ultra slow motion, muito devagar, com uma fotografia bem saturada, com cores fortes, e que te dá, de certa forma, um resumo do que vai acontecer no filme, seja na sua primeira parte ou na sua segunda parte, né? Desde o início até o fim, o fim de tudo, né? O fim da humanidade, assim, do planeta como um todo. Isso, como eu já disse na zona de spoiler, então eu posso falar. E o Laszontreira, ele coloca, né, através dessas pinturas em movimento, né, dessa introdução, muitas metáforas interessantes pro estado emocional dos personagens, né? Por exemplo, você tem a Justine andando, né, com o vestido de noiva, sentindo algo como se fossem raízes, né, tentáculos que puxam ela pro chão e deixam ela travada, né, que ela não consegue andar. É uma coisa que ela mesma chega a descrever como o que ela tá sentindo, né, sem conseguir dizer, não, tô depressiva. Não, ela não fala isso, tô deprimida. Ela só diz que tá se sentindo presa ao chão por fios, né, que não permitem que ela ande. Assim como você tem um determinado momento do filme, né, em que o planeta, a melancolia, ele chega mais próximo da Terra e ele começa a sugar... Isso é maravilhoso. Ele começa a sugar a energia elétrica da Terra, né, ele começa a alterar nosso campo magnético e olha isso, né, a melancolia sugando a nossa energia, né, literalmente. E você tem ali uma cena no início onde a Justine tá com as mãos pra cima e pequenos raios de energia tão saindo da mão dela, né, igualmente sendo sugados, assim. Já nesse primeiro ato ou segundo, né, pós-introdução, nós temos esse casamento em que eu acho que ele é muito rico pra nós enquanto analistas, né. Por que que eu digo isso? Porque nele a gente consegue ver ali claramente essa coisa do que que é a dificuldade de comunicação do depressivo a respeito do próprio sintoma, né, o quão difícil é falar com os outros e o quão desinteressado é, né, esse outro da sua situação, né, da sua condição. Então, você percebe que em alguns momentos da festa, né, a Justine pede à mãe, pede ao pai expressamente e fica, né, fica aqui, dorme aqui porque eu não tô bem, não tô legal, tô sentindo que essa coisa, né, de estar presa ao chão, ela chega a ficar sem energia ao ponto de dormir, né, em alguns momentos, assim, de ter que deitar e dormir mesmo. E as pessoas falam, olha, depois a gente conversa sobre isso, né, não esquenta com isso não, bom casamento e tchau. Né, então a gente vê essa coisa ali de um desencaixe, né, de como se a... E a depressão, ela faz isso com o sujeito, né, ela tira ele da sociedade, né, quase como se ela tirasse ele do universo dos outros, assim, ela te coloca, é... Vou até falar mais disso num próximo vídeo, né, sobre o filme 21 Gramas, que vai vir ainda nas próximas semanas, mas ela te coloca à parte, né, ela te coloca só. E o filme relata, né, essa coisa da solidão. Já nesse último ato, e ali que eu acho que as coisas ganham uma beleza extra, assim, uma coisa muito bacana, é onde a gente vê a Justine já acabada de depressão, né, na pior, ali mesmo, ela reagindo de forma totalmente diferente dos parentes, né, que tá ali a irmã, o cunhado e o sobrinho, né, E ela reagindo de forma totalmente diferente à ameaça de aniquilação, né. Ela chega a falar com a irmã, olha, se você acha que eu tô com medo desse planeta, então você é estúpida, né, você é uma idiota, porque não tô com medo. Mas você vê que ali a relação dela com a morte, com a extinção, já mudou muito, né, então você percebe que o diretor, ele coloca, né, ele retrata numa pessoa que à medida que esse planeta, né, vai chegando mais próximo, a pessoa começa a aceitar essa condição de depressão, né. Existe uma cena muito forte ali, pela sua simbologia, né, em que a Justine tá deitada nua e recebendo, né, as luzes do melancolia, as luzes azuis, assim, que pintam mesmo o corpo dela, né, e ela tá ali num momento de tipo, olha, pode vir, né, pode vir, já foi, desisto, chega. Não existe mais uma luta contra essa coisa da depressão, existe uma aceitação. Então, eu acho que tem outras duas mensagens, eu acho interessantes ali, que o diretor deixa, que eu gostaria de, né, explicar melhor, mas eu acho que eu vou deixar isso pra parte sem spoiler, né, então vamos voltar lá. O diretor, ele coloca duas coisas interessantes pra nós, né, o Lázaro Antrila, ele mostra, ele associa, de certa forma, depressão a uma ciência absoluta das coisas, né, ao saber. Você percebe que é um, eu diria que é um filme muito Nietzscheano, né, por essência, por causa dessas duas coisas que eu vou falar pra vocês aqui agora. Então, em primeiro lugar, né, existe um pote, né, que cada pessoa ali, quando entra no casamento, ela coloca uma mãozada de feijão lá dentro, você tem o direito de chutar qual que é o número de feijões. Obviamente, ninguém acerta, com exceção da Justine, né, que já fala, olha, eu sei das coisas, né, ela chega a falar essa frase e ela já coloca o número correto, né, precisamente o número de feijões que tem lá naquele pote e, assim como ela diz, que já sabe desse destino, já sabe do que vai acontecer também, né. Então, você percebe que existe algo sendo passado ali, né, eu considero muito que é como se o diretor, numa mensagem um tanto quanto melancólica, né, estivesse dizendo pra nós que ela já entendeu, né, ela entendeu que a vida é isso mesmo, né. Então, a depressão, ele é retratada no filme, de certa forma, como uma condição de aceitação, né, não só como uma condição de luta contra o sintoma, né, mas uma condição de compreensão da realidade, né, de que a realidade é depressiva e melancólica em si. E um segundo ponto, né, na ameaça, né, nessa coisa, como eu disse, essa ameaça de que morre ou não morre, destrói ou não destrói, ela tem um apelido, né, que o sobrinho chama ela de Steel Breaker, né, tipo a tia quebra-aço. E é interessante, porque à medida que o filme avança, você percebe que a Justine, ela ganha características, de fato, né, dessa tia quebra-aço, né, você percebe que ela, ela começa a pensar no momento da morte como uma coisa que vai, que retorna ela a esse status de força, né, a esse status de ser. E por que que isso é interessante, né, eu acho que isso é, de certa forma, comparado a Ubermensch, do Nietzsche, né, o super-homem que é isso, né, que é a pessoa que consegue tomar nas mãos a própria morte, né, a morte é o último ato, né, é onde você é você mesmo ao extremo, né, a sua morte deve vir de você, não que seja um suicídio, mas que seja um fortalecimento, né, algo que traz a sua essência ali, a sua identidade, a sua vida. E o filme aborda isso de uma certa forma, que eu vou deixar pra que vocês vejam, né, mas que é muito interessante, né, na ameaça da morte, a Justine, ela realmente volta, né, a ter aquela força que ela, que ela, que dizem, né, que ela teve, que isso não mostra pra nós um filme, não é um filme de começo, né, é um filme de meios e fins. Por esse vídeo é só, eu espero que essa análise tenha mostrado alguma coisa pra vocês, que talvez vocês não tenham reparado no filme, ou talvez também tenham e possam acrescentar. E, por favor, né, coloquem aqui como que vocês viram esse filme, né, se vocês veem alguma utilidade dele pra percepção clínica de vocês na seção dos comentários, ou no meu Instagram, a gente pode continuar essa conversa por lá, no arroba canal Olho Clínico, e é só, né, nós nos vemos na próxima semana com mais filmes sobre depressão, valeu e obrigado pela companhia. Tchau, 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 tchau Amém.